Estamos aqui na Praça da Matriz, na primeira feira de adoção de animais. Essa feira, inclusive, até a gente fez uma divulgação pelo blog. Eu estou aqui com a doutora Rita, que é veterinária, e articuladora aqui de Vitória, Rafaela, conhecida por Rafa, né? É. E eu queria, Rafa, que inicialmente você falasse um pouco dessa ideia, não só da ONG, como também da feira. Certo. A ONG foi criada há aproximadamente seis meses por um grupo de amigos, como o nosso nome diz, são protetores e amigos entre si. Então, vimos com o objetivo de uma mesma causa, que é proteger e tirar animais em situações de risco das ruas, principalmente. Certo. E esse processo acontece assim como? Vocês veem lá um bichinho doente, vai lá e pega, ou alguém diz assim, eu não quero mais criar, meu animal está doente, eu não quero mais. Como é que é esse processo para as pessoas que veem o vídeo entender, para poder interagir com vocês? É. O processo acontece da seguinte forma. Por enquanto, nós não temos condições de manter abrigo, porque não temos ainda financeiramente a ajuda de ninguém. Estamos caminhando com recursos próprios até o momento. se algum empresário de Vitória tiver, assim, interesse de vir conversar conosco, nos ajudar a ter essa parte. Então, animais de casa, a gente vai auxiliar. Por exemplo, ah, meu animal está parindo muito, então vamos fazer a castração do animal? Tem aí as campanhas de castração com 50% de desconto. Tem aí o Pé de Bela, que é nosso parceiro, está fazendo campanhas com 50% de desconto com a doutora Rita. Quase todos os meses está acontecendo essa campanha de castração. Então, por que deixar seu animal parir tanto? É, a castração é importante nesse processo aí, esse controle de natalidade, não é isso? É verdade, é importantíssimo. E aqui nós temos a doutora Rita, que é a santa protetora desses animais. Doutora, como é esse processo de cuidar um animalzinho assim triste e depois deixar ele bem forte, como a gente viu ali, uma cachorrinha que chegou bem doente e que agora está toda formosa e bonita ali? Na verdade, assim, antes de ser veterinária, eu sou protetora e não tem nada mais gratificante. Você pega aquele incapaz ali, todo debilitadozinho, consegue recuperar, é fantástico. E a gente não tem pressa. Quando a gente pega um animal de rua para recuperar, a gente não quer se livrar do animal. A gente quer pegá-lo, mesmo que passe um, dois ou três meses, a gente quer que ele saia bem, vá para um lar castrado e vacinado. Que é o objetivo do grupo. É importante que ele vá fazer parte dessa família como membro familiar, né? Exatamente. Por isso que tem que ir todo saudável. Todo organizado, a gente preza muito essa qualidade de vida. A gente não doa animais doentes, não importa o tempo que ele passa em clínica, não importa o custo que isso vem a carretar para os membros da equipe, isso não importa, o que a gente quer. É botar um animal saudável. A gente quer dar mais uma vida à sua família. Certo, isso é importante. É, super importante. Parabéns. Rafa, eu disse aqui inicialmente a você, eu como curioso da história de Vitória, que eu costumo ler, isso aqui na verdade é a primeira feira desse gênero na história de Vitória, de quase 400 anos. Vejo aí vocês agora fazendo parte aí da história de Vitória, porque não existe na nossa cidade nenhuma referência de uma feira dessa natureza. Eu gostaria aí, no final, de deixar o blog do Pilaco à sua disposição, para que você sensibilize não só as pessoas para a adoção, como também os empresários, as pessoas que, de certa forma, tem em casa as comerciais desse ramo, para que sensibilizar, para que se envolva nesse processo com vocês, que a gente vê que é um processo que só tem a ganhar. É verdade. Então eu gostaria aí da sua mensagem final e depois da doutora. É justamente o que você falou, muito bem colocado, né? Eu queria pedir o interesse de pessoas de posses aqui de Vitória de São Tantão, porque eu sei que aqui é uma cidade rica, uma cidade que está chegando agora, o progresso está cada dia maior aqui em Vitória. Então vamos lá, pessoal, vamos ajudar essa causa. Se você não tem coragem de ir lá pegar um animal, a gente tem coragem, então venha com os seus recursos, nos ajude, ajuda os animais. Perfeito. Doutora, uma mensagem final sobre o ponto de vista técnico desses animais que estão a ser cuidados. Bom, Antônio, do ponto de vista técnico e humano, eu quero dizer para a população em geral que vai ver esse blog, é o seguinte, abra as portas da sua casa para um animal, ajude um por vez, ajude só um por vez que vai fazer a diferença. Um animal que você retira, recupera e arruma lá é uma vitória. São mais de 150 mil que deixaram de nascer e sofrer na rua. Então faça esse ato de caridade para você e para a humanidade. Ok, o nome da ONG é MAPA. MAPA. Movimento... Os Amigos Protetores dos Animais. Ok, parabéns mais uma vez e obrigado. Obrigada, obrigada.